Pão e vinho São o laço da unidade do teu povo Nossas vidas são também pequenos grãos E contigo vão formar um homem novo Pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor Pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor Eis aqui a nossa luta dia a dia Pra ganhar com o trabalho o nosso pão Mas tu és o alimento da alegria E dos pobres fortalece o coração Pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor Pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor E pedimos o teu reino, vem Senhor